Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vlog do Marcelinho, onde você fica sabendo tudo sobre o lugar que você sonha morar e adora vir passear hoje diretamente de Peruíbe, pra trazer pra vocês os pontos negativos de se morar em Peruíbe. Vamos lá comigo então? Bora lá! Pessoal, então tamo aí em Peruíbe, tamo aqui bem no centrão, pontos negativos, direto e reto. Vou falar pra vocês o seguinte, tá pessoal? Peruíbe, rola alagamento, já começa daí, tá? Um dos problemas de Peruíbe são os alagamentos, tá? Não é a cidade toda, não se assustem, a cidade é maravilhosa, mas aqui eu tô falando dos pontos negativos. Então assim, em alguns lugares específicos, alaga e alaga de verdade, tá? Alaga de verdade mesmo, não é pocinha não, é alagamento mesmo, mas são alguns lugares específicos. Ah Marcelinho, mas e aí, agora eu não vou mais realizar o meu sonho de morar na praia, de morar em Peruíbe? Não, não tem... Qual que é a solução? Busque um corretor de confiança, tá galera? Eu sempre falo isso pra vocês. Se alguém que tenha cresce, que tenha o conhecimento da área e que você sabe que vai te falar a verdade, tá? Um cara que você sinta confiança, beleza? Outro ponto negativo, galera, aqui de Peruíbe, é o seguinte, tem o ranking, tá? O último ranking, eu vou colocar até na descrição pra vocês, que nós buscamos, mas o último ranking é de 2021, 2020, tá? A criminalidade aqui em Peruíbe diz que Peruíbe está no topo desse ranking, tá? Então assim, mas sentindo aqui o litoral, agora é o Marcelinho falando, tá? Nós estamos em 2024 já, muita coisa pode acontecer, né? De 2020 em 4 anos, em 3 anos, né? Então assim, ó, Marcelinho aqui pra vocês, tá? A sinceridade, pelo que eu sinto, muita coisa já mudou aqui no litoral. As coisas estão mais tranquilas aqui no litoral. Existe sim essa questão de furtos, né? De casa, vagabundo pula a casa pra roubar, televisão, bujão de gás, né? Mas isso acontece muito com casas de veranê, beleza? Mas eu preciso falar o ranking pra vocês. Mas infelizmente o ranking é esse, o ranking de 2020 aqui em Peruíbe tá no topo dessa lista de criminalidade. Outra coisa que eu preciso falar pra vocês também é o seguinte. Pontos negativos, e esse é um ponto que rola em todo o litoral, tanto o sul quanto o norte. Você que quer morar no litoral, você tem que escolher muito bem. É por isso que você precisa de um corretor de confiança, tá? Alguém de confiança, né? O Marcelinho também tá aqui pra ajudar vocês, beleza? Contem comigo, inclusive o meu contato tá no comentário fixado no topo dos comentários, beleza? Então o que que acontece, galera? Casa, você precisa tomar muito cuidado. Escolher direitinho, porque se o vizinho alugar a casa dele pra veraneio, você vai ter um grande problema, tá? Tá chovendo, começou a chover, mas dá pra gravar o vídeo aqui pra vocês. Nós estamos andando aqui no centro, vou até virar a câmera pra vocês darem uma olhada. Então, galera, o que que acontece? Se o vizinho aluga a casa dele pra veraneio, você vai ter um problema, porque tem veraneio, tem gente que vem passear, aluga a casa pra passear, e respeita o vizinho, mas tem gente que não. Tem gente que fica ali no fio da navalha mesmo, ali no limite da lei. Ah, se eu posso ouvir música alta de tal horário até tal horário, então eu vou ouvir música alta até esse horário, tá? E o vizinho que se dane, porque eu tô seguindo a lei. E tem outros que nem nem respeitam, galera, beleza? Então, esse é o problema, aí te dá dor de cabeça, tem que estar chamando polícia, né? Às vezes você tá querendo assistir um filme, você trabalhou o dia inteiro, você tá querendo assistir um filme e não consegue assistir, porque o barulho do vizinho tá te atrapalhando. Então, saiba escolher, beleza? Saiba escolher, não vai assim na louca não, né? Dê uma estudada no ambiente pra ver o que você tá fazendo, pra você fazer a escolha certa. Outra coisa também é o seguinte, maresia, todo o litoral também, tá? Casa muito próxima do mar, corrói tudo, galera, corrói tudo, né? Corrói tudo, olha que legal esse ponte aqui em Peruíbe. Então, pessoal, casa com muito, muito perto do mar, galera, casa muito perto do mar, corrói. A maresia corrói tudo. Se você, por exemplo, tem uma bike, e aí você molha a sua bike, depois você deixa lá e não enxuga a bike, meu irmão, no outro dia a bike já tá acabada, já tá toda enferrujada. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Pra quem mora, isso é se você comprar a sua casa pra vir passar a sua temporada. Mas pra quem mora, galera, pra quem mora é diferente. Pra quem mora, a pessoa cuida, você molha ali a bike, mas depois você vai conseguir, vou virar a câmera, pra vocês verem aqui o movimento. Depois você consegue enxugar a bike, você consegue ali ter essa manutenção. Quando o cara não mora, não. Quando o cara não mora, a bike vai ficar ali, vai ficar tudo abafado, porque a casa tá trancada, vai ficar tudo abafado. Então, tem tudo isso, entendeu, pessoal? Ó, loja 100, ó, de peruíbe. Né? Então, tem essa questão da maresia também. E os pontos negativos, é diferente de quem mora e de quem não mora, de quem só compra a casa pra vir passear, tá? Mas rola esses pontos negativos. Outra coisa também, pessoal, adaptação. Adaptação é muito louca, tá? Se você nunca morou numa cidade litorânea, e você sempre morou nas metrópoles, em cidades, né, na grande São Paulo, tem muita gente que me acompanha de Guarulhos. Vixe, eu nem vou falar o nome da cidade, senão eu vou esquecer alguma, vocês vão ficar chateados comigo. Mas tem até gente de outros países, gente da Rússia, da Alemanha, Japão. Estados Unidos, Flórida, um grande abraço pra vocês também, tá? Que me acompanham. Eu presumo que vocês são do Brasil e mudaram pra outro país e tem saudade, né? Tem curiosidade de saber como é que tá por aqui. Então, muito obrigado, gratidão por se inscreverem no meu canal. Então é isso, pessoal, tá? Maresia, violência, pontos negativos, tá? Veraneio, pernilongo, galera. Galera, se você não tá acostumado também, no litoral pega muito essa questão de pernilongo, viu, galera? Pega muito, tá? Eu vou voltar aqui. Pega muito essa questão de pernilongo no litoral, tá? Então, você vai se acostumar, você vai aprender as artimanhas, citronela, vai... Você vai se acostumar, fica tranquilo, tá? O que eu posso te afirmar é o seguinte, todos esses pontos negativos ficam pequenos, muito pequenos, perto da quantidade dos pontos positivos, tá bom, galera? Lembre de se tornar membro do meu canal. No final do vídeo, eu vou passar o nome das pessoas que são membros do canal. Aí você se torna membro do canal, tem também ali alguns méritos pra quem se torna membro do canal. Se você quiser se tornar membro do canal, é só ir lá no canal e procurar membros e se tornar um membro do canal, tá? E se inscrever no canal, comentar. E lembrando, se você tem vontade de comprar casa aqui no litoral, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande e Litoral Norte também, estou com casas no Litoral Norte, tá, pessoal? Logo, logo o Marcelinho vai trazer vídeos no Litoral Norte pra vocês, tá bom? Se você quer comprar casa, me chama, fala comigo! É só entrar em contato comigo pelo link que está fixado no topo dos comentários. Se você clicar, já vai abrir o meu WhatsApp, beleza? Tamo junto, Deus abençoe, forte abraço e valeu! Tchau! 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 Tchau!